Olá, eu sou a Mari e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a vender sua arte. Só para destacar, esse vídeo está sendo baseado em um comentário de uma seguidora lá do meu Instagram, então se vocês quiserem me mandar sugestões aqui no comentário, eu agradeço. Só nós, artistas, sabemos o quanto é difícil vender a nossa arte e por esse motivo venho trazer esse vídeo na tentativa de te ajudar a vender qualquer tipo de arte que você faça, seja desenho, escultura, pintura, enfim, bora lá pro vídeo. E a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de começar a vender suas artes é saber se você está preparado, quero dizer não preparado emocionalmente, apesar de contar também, mas eu estou falando de tecnicamente se você já está no nível de começar a passar seu desenho para outras pessoas. Até agora você só desenhou para si mesmo, eu estou falando de desenho, tá gente, mas pode ser qualquer outro tipo de arte, não necessariamente eu estou falando só do desenho, mas qualquer outro tipo de arte. Continuando, até agora você só fez o trabalho para si mesmo e é bem diferente desenhar para você mesmo do que desenhar para outras pessoas, é que é um pouquinho mais de cuidado na hora de executar o trabalho que você faz. Então é sempre bom dar aquela avaliada antes de tomar a decisão de vender a sua arte. E para isso, para saber se você está realmente preparado, se está ou não preparado, eu tenho uma dica para te dar. Faça essa seguinte pergunta para si mesmo, eu compraria a minha própria arte? E assim que você se faz essa pergunta, imediatamente a resposta vem em sua mente, então essa resposta que você tem que levar em consideração. E aí, qual foi a resposta? E se por acaso a resposta for positiva, foi positiva, parabéns, tenho que te dar os parabéns, pois você já está pronto para começar a comercializar sua arte. Pois bem, agora que você já sabe que sua arte vale dinheiro, vamos para a segunda dica. Divulgue sua arte na internet. Abre um perfil nas redes sociais e comece a mostrar seu trabalho. Não se limite a mostrar seu trabalho somente para as pessoas da sua cidade, é para isso que a internet está aí, para facilitar suas vendas. Pense que você pode chegar a muito mais pessoas através das redes sociais. E agora que você já sabe como divulgar sua arte, vamos para a terceira dica. Aprenda a fazer marketing. Esteja criativo na hora de fazer seu conteúdo para a internet. Faça vídeos que realmente chamam a atenção das pessoas. E não esquece de deixar claro o tipo de arte que você faz. É sempre importante deixar claro para os clientes, para as pessoas, que tipo de trabalho, que estilo você faz de desenho, se for desenho. Tipo, é paisagem, é retrato de pessoas, é desenho de pet, o que você faz. É importante, muito importante, ter um estilo de arte definido já, um estilo que você faz só aquele, porque fica mais fácil de focar, e evoluir naquele estilo para que você possa entregar para as pessoas um trabalho melhor, um ótimo trabalho. Agora que você já sabe como encontrar clientes, bora lá para a quarta e última dica. Saiba cobrar pelo seu trabalho. Trabalhos manuais costumam ser muito mais caros, né? Então, sabendo disso, você já pode colocar aí na sua cabecinha que o seu trabalho, sua arte, vale muito mais do que você pensa. E para você ter ideias sobre o valor da sua arte, na hora de definir, dar valor ao seu trabalho, leve em consideração essas quatro coisas. Qualidade, tempo, materiais e demanda. Vou te dar o meu exemplo para você entender melhor como funciona. Quando eu vou fazer um lançamento para um cliente meu, primeiro olho, primeiro avalio, que tipo de material eu vou usar, se vai ser materiais profissionais. Então, se forem, né, materiais profissionais, mais profissionais, mais qualificados e tal, daí eu já sei que o trabalho não vai ser tão mais barato assim, aí eu levo em consideração essa questão. Depois eu verifico quanto tempo, quantos dias, quantas horas eu vou demorar para finalizar aquele trabalho. Por último, como eu já sei a qualidade do meu trabalho e como a demanda se encontra no momento e tal, eu já sei mais ou menos o valor ali, eu até sei exatamente na hora assim e passo o valor, esse valor específico para o cliente. Às vezes a pessoa fecha comigo na hora lá ou então, às vezes ela fala simplesmente que está caro ou que o valor não cabe no orçamento dela. Mas, independentemente do que o cliente fale, não se intimida, tá bom? Se ele achar que não está justo o preço, que está caro demais e não encomendar para você, está tudo bem. Pois é assim que funciona o mercado da arte, algumas pessoas valorizam, outras não, e está tudo bem. Só quero que saiba que não é por causa de uma ou duas pessoas que você vai abaixar o preço do seu trabalho, desvalorizar o seu trabalho, só por causa de tal fulano que falou que está caro. E esse foi o vídeo, já me fala aí nos comentários se eu consegui te ajudar, se você gostou desse formato de conteúdo para eu poder trazer mais desse tipo de vídeo aqui para o canal. E é isso, te vejo nos próximos vídeos. Seja qualquer... Curtiu. Para outras pessoas, eu estou repetindo a mesma coisa. Só desenhou para outras pessoas... Para outras pessoas... Aqui... Agora que você... Deixa aí nos comentários... E deixa aí nos comentários...